Aqui é a prainha, vai ficar de 75 centímetros, ele vai aterrar, já levantou a paredinha e vai aterrar para ser a prainha. De altura ela é 1 metro e... eu pedi 1 metro e 20. De largura tem 2 metros, de comprimento tem 4. Aí tem uma coluna aqui, ele fez o contrapiso de 15, de entre 15 e 20 centímetros que eu pedi para ele. Com muita briga eu consegui convencer ele que ele queria fazer só de 10, 7. Falei que não, estava errado. Ali tem uma coluna, tem aí embaixo de cada coluna tem sapata. Tem uma sapata de, acho que é 30, acho que é de 30 sapata. De cada coluna tem a sapata. Eu preferi fazer com a sapata para ficar mais segura. E aqui no meio, onde o menino está, ele colocou ferro. Tem a tela, né? E ele colocou ferro também. Ferro para segurar, tipo para não abrir, sabe? Só que aqui em cima ele quer fechar depois, ele quer fechar de ferro. Colocando o ferro, tipo o ferro no tijolo. No tijolo, mas eu estou com medo. Eu preferia comprar as vigas e fechar com a viga mesmo. Você acha melhor o que? Fechar com ferro? Como ele está falando, o ferro dentro do... Ele passou ferro também. Acho que depois de 3 tijolos ali, ele passou ferro para segurar. Ele vai continuar passando ferro no meio para segurar, sabe? Ferro no meio. Aí em cima ele quer fechar com a... Com ferro dentro desse tijolo, sabe? Eu estou com medo. Eu acho melhor ele fechar com... Com viga mesmo. O que você acha? Oi, Clodomiro. Boa noite. Ó, estou finalizando a minha piscina. Meu marido fez canaleta. Eu estou com medo. Mas ele disse que é confiável. Terminou de encher hoje as canaletas, a parte de cima. Eu estou com um metro e vinte de altura. Ó. Encher o dedinho.